Eu achei que eu tinha maturidade Pra isso eu não tenho nenhuma Somando e pouquinho Te pego na tua casa Já tô vendo se arrumar Nós dois voando na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Adigo com a maior frieza do mundo Achei até que eu estava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais uma lége boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais uma lége boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu achei que eu tinha maturidade pra isso eu não tenho nenhuma Mas quando rola química te pego na tua casa Já tô vendo se arrumar Nós dois voando na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu estava entendendo errado Trai nosso combinado Era pra ser só mais uma lége boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais uma lége boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Lá, 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 Lá